Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com o Willem, meus amigos. E aí, galera, hoje é Alanios desentendido aqui. Mentira, é Alanios portátil hoje. Desentendido, porque eu nem entendo. Ah, nossa senhora, meu Deus do céu. Desculpa, gente, foi mal começar o vídeo dessa forma. Desculpa, não podia deixar o trocadilho pra lá. Pois é, mas eu acho que deu pra vocês entenderem que a gente vai falar de Mortal Kombat 11, só que para o Switch, né, meus amigos? Porque nós tivemos um trailer aí do Nintendo Switch exclusivamente do jogo lançado essa semana, que trouxeram algumas novidades, entendeu? Sobre o modo história, algumas cenas bem curiosas. E a gente vai comentar também, né, a importância da vinda do Mortal Kombat para o Nintendo Switch. Porque tem muito tempo que a gente não vê o Mortal Kombat em consoles da Nintendo, principalmente por conta do Gore. Então a gente vai comentar sobre isso também. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube, então já tive aí pra poder ficar esperto. E vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanis, eu te passo a palavra pra você começar falando aí, cara, da importância da vinda do MK para o Switch. Eu acho que, primeiro ponto, né, isso é uma grande conquista para os fãs, né, da Nintendo. A galera que gosta de ter um console da Nintendo e também quer jogar um jogo de luta legal e tal. A gente sabe, né, o Street Fighter V ficou só nos consoles da Sony, né, E aí agora, pelo menos o Mortal Kombat, né, que sempre foi multiplataforma, agora vai estar também nos consoles da Nintendo. Depois aí de mais de 10 anos, né, sem aparecer, o Mortal Kombat, ele sempre teve presente em consoles da Nintendo ali, até o Ultimate Mortal Kombat 3. Depois houve uma certa defasagem, né, na tecnologia aí, que foi empregada nos consoles da Nintendo, né. Então você teve o Mortal Kombat da época 3D, que depois do Nintendo 64 ali, você não teve mais os outros jogos da era 3D dentro dos consoles da Nintendo, né. A gente sabe que não é só isso, tem muita coisa por trás na indústria aí. É, a Nintendo também, ela sempre foi uma empresa muito família, né, cara. A gente vê pelos principais jogos dele aí, que são voltados para todas as idades, obviamente, né. A gente que é mais velho se diverte muito com Zelda, Mario, Donkey Kong e tudo mais. Mas eles também têm um público muito forte, que é o infantil. Então, cara, Mortal Kombat, que é um jogo mais 18, né, por conta de muito sangue e tudo mais, não encaixava tão bem com a proposta deles assim, sabe. Então, eu acho que isso também foi uma barreira por muito tempo, e eu acho muito legal ver o Mortal Kombat 11 também aparecendo nesse console, principalmente pela facilidade que ele tem ali de ser portátil, né. Você poder jogar em qualquer lugar, seja num ônibus, num avião. Vai ser muito foda, cara, para os fãs de Mortal Kombat desfrutarem desse jogo aí, né. E tem uma história também, que você vai poder acompanhar de qualquer lugar nesse console. Um outro ponto, né, que gera especulação a respeito da questão do Mortal Kombat 11 sair para a Nintendo Switch, é a possibilidade de a gente ver, inclusive, algum personagem aí da NetherRealm Studios dentro do Super Smash Bros., entendeu. Há essa possibilidade, né, de ser adicionado futuramente aí algum personagem desse universo. Por exemplo, o Sub-Zero é um que encaixaria muito bem, na minha opinião, dentro do Super Smash Bros. Agora, falando propriamente, né, do funcionamento do Mortal Kombat 11 dentro do Nintendo Switch, né. Principalmente a questão do multiplayer, porque a gente sabe a qualidade da conexão, né, para jogar num console da Microsoft, a gente sabe como é que funciona, né, nos consoles da Sony. O ponto é como é que ficaria o Mortal Kombat 11, né, porque até onde eu sei, o online do Super Smash Bros. não é dos melhores, né. Existe um delay muito grande aí, a questão que fica é e o Mortal? A parte online nunca foi muito forte da Nintendo, não, cara, muita gente reclama mesmo. A gente já viu que o jogo vai ter um downgrade gráfico aí, no trailer é nítido, mas é uma queda pequena, ainda tem um aproveitamento muito grande, mas o ponto fundamental não é nem esse, né. O ponto fundamental é se o jogo vai rodar direitinho, tal. O Ed Boom comentou numa entrevista, né, a gente estava até conversando antes da gravação aqui, né, que o jogo vai rodar 60 frames por segundo. Eles até perguntam para o Ed Boom realmente como é que estaria a qualidade do jogo do Nintendo Switch. Ele simplesmente respondeu assim, cara, é Mortal Kombat 11. Não vai ter nada assim, por exemplo, os cenários vão ter um blur no fundo por conta da qualidade, essas coisas assim, entendeu, para o console aguentar. Não vai ter nada disso, ele falou que vai ser um Mortal Kombat 11, mas é natural, né, cara. Por ser um portátil e por ser um console não tão poderoso quanto um Xbox One X ou um Playstation 4 Pro da vida, ele ter um pequeno downgrade aí mesmo para poder comportar. Mas ainda vai ser muito bonito, ainda tá muito bonito, na verdade, e vai dar para poder aproveitar bem tudo que o jogo tem. E falando um pouco dos detalhes do trailer aqui, né, que trouxe alguns pontos da história que a gente pode ver ali, né, a gente vê em um momento inicial do trailer ali, o Kung Lao e o Liu Kang, eles subindo as escadas do que parece ser o tempo Shaolin com a galera toda morta, entendeu? Então a gente ficou tipo, caramba, quem que pode ter matado essa galera toda, entendeu? E não é a galera zombificada ainda nem nada disso, entendeu? Porque em um outro frame nesse trailer a gente vê também a Jack junto com o Jax do passado, nesse lugar aí que aconteceu o primeiro Mortal Kombat, que é justamente aquele lugar que o Raiden e o Scorpion se enfrentam naquele trailer de anúncio lá atrás, que foi mostrado em dezembro na TGA, né? A gente vê a galera zombificada, um pessoal enforcado ali também e tudo mais. Outros pontos interessantes que eles mostram, que a gente já viu inclusive, né, é a guerra lá em Netherrealm, a gente vê o Scorpion enfrentando o Hans e tudo mais. Só que um dos pontos mais bacanas, e isso é coisa nova que eles mostraram, foi a Kitana conversando com o Baraka e a sua tribo, falando lá, né, que eles têm que lutar por eles, não contra eles. Parece que recrutando eles pra uma guerra, alguma coisa que está por vir aí, entendeu? Eu achei isso bem interessante também. É, isso a gente já viu, né, em alguns diálogos o Baraka falando, né, Kitana Kang. Então acho que deve fazer referência a esse momento, né? Eles devem reconhecê-la de alguma forma a partir daí, né? Tem um outro momento também que a crônica afirma que a arca do tempo se curva à vontade dela e depois eles cortam pra um frame que mostra, novamente, como a gente comentou no nosso último vídeo, né, do Sector, que apareceu no trailer de lançamento, esse trailer do Switch saiu antes. Então o Sector foi mostrado primeiro ali, numa cena onde mostra os dois canos, do passado e do presente, e o Sector deitado ali, né? Parecendo que está prestes a ser reparado ou ser reanimado, alguma coisa do tipo. A gente não sabe direito o que está rolando ali. E o ponto mais interessante, agora a gente chegou na cereja do bolo desse trailer aqui, que vai deixar o nosso brother Max Vianna aí muito feliz, esse cara sedutor e delicioso, rapaz, que faz os vídeos dele lá. Que foi o momento onde mostra o Johnny Cage levando um tiro no rosto, o Johnny Cage no passado, no caso aí, e a gente vê imediatamente no Johnny Cage do presente surgindo um corte também no rosto dele, exatamente no ponto onde o tiro pegou de raspão ali. E por que a gente está falando do nosso brother Max Vianna, cara, no vídeo? Porque ele foi o cara que teorizou sobre isso, que percebeu esse detalhe lá atrás naquele trailer, né? O Old School vs New School, que a gente até viu o segundo Raiden, naquele frame lá do Liu Kang contra o Raiden e tudo mais. O Max Vianna, cara, sagaz, né? Foi bem mais além aí. E conseguiu perceber esse detalhe também, que nos leva a crer que o que acontecer com a galera do passado vai influenciar no pessoal do presente. Ou seja, se alguém do passado morrer, provavelmente alguém do presente também vai cair morto ali, mano. O Max Vianna levantou essa bola no vídeo dele, eu vou deixar o vídeo na descrição pra vocês conferirem, entendeu? Já faz algumas boas semanas aí que ele lançou, pra vocês verem lá o momento que ele percebe isso. E esse trailer confirma a teoria do nosso brother Max aqui, cara. Foi muito foda. No momento seguinte, que eu achei interessante, é a cena do Johnny Cage lutando com a Sonya, né? E aí você vê os dois canos ali, tipo, como se eles tivessem colocado os dois num fight cage ali, pra ver o que ia rolar, sabe? Eu achei bem interessante aquela cena, né? Até é um pouco engraçado ali, o Johnny Cage dá aquela provocada na Sonya e ela dá a muqueta na fuça dele. Eu não entendi muito bem, mas acho que ele fala, tipo, para de ser diva, alguma coisa assim, me soca. Aí ele dá o socão e começa a sair o sangue no nariz dele mesmo, tipo, ele começa a ficar todo cambaleando. Aí os dois canos lá zoando e tal, parece que eles capturaram os dois em algum momento da história, não sei. Aí meio que forçou eles a lutar, parece que naquela arena do cano mesmo que a gente jogou, entendeu também? Esses são os detalhes aí que a gente tem pra poder passar desse trailer do Switch, o que a gente acha também do Mortal Kombat no console, que tá bem legal. Ele está chegando aí pra essa galerinha que gosta muito dos videogames da Nintendo. E agora a gente passa a palavra para você, querido especulador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo. O que você acha de tudo isso, cara? Desses detalhes da história que foram mostrados nesse trailer? Dessa teoria assertiva do nosso mestre Max Vianney também? E o que vocês acham do jogo rodando no Switch? Se vocês têm curiosidade de testá-lo, a gente vai adorar conversar com vocês sobre isso. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Seu 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fumos! Fumos!